No Vale do Mucuri, um homem que estava desaparecido, ele foi encontrado morto na cidade de Nanuco. Segundo as informações, o corpo foi localizado praticamente na divisa entre os estados Mineiro e Capixaba, né? O Fantônio Pesco chega pra contar desse caso, Fantônio. A pessoa estava desaparecida, a gente fica naquela torcida de que seja encontrado vivo, principalmente os familiares. Mas, infelizmente, não é o caso, né, Fantônio? Bom dia pra você, amigo. Bom dia, Nicomédias, bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, até amanhã de hoje, até madrugada de hoje, esse caso era dado como de uma pessoa desaparecida. E a família fez campanha através das redes sociais, a polícia estava também à procura desse cidadão. Mas, infelizmente, hoje, no início da manhã, chegou a informação de um corpo encontrado nos limites, na divisa entre Minas e Bahia. E isso na cidade de Serra dos Aimorés. Então, você veja bem, de Nanuque, um crime que foi anunciado em Nanuque, agora a polícia está fazendo investigações, levantamentos na cidade de Serra dos Aimorés. O que que acontece? Essa vítima, ele trabalhava na unidade da APAI, em Nanuque, e fora do expediente desse trabalho que ele tinha na APAI, de Nanuque, ele fazia moto-entrega. Ela era o entregador, ele fazia trabalhos de entrega. E aí, o que que acontece? Ele desapareceu e as pessoas começaram a procurar, a família procurar, só que aí, ao encontrar o corpo, a polícia verificou que o telefone da vítima e também a moto que essa vítima utilizava, também desapareceram. Então, num primeiro momento, há uma possibilidade de um crime de homicídio, mas agora, pelo fato de não encontrar o celular e nem a moto, a polícia trabalha com a possibilidade de um crime de roubo seguido de morte, também conhecido como latrocínio. Os levantamentos, a polícia militar está na cidade de Serra dos Aimorés com o efetivo reforçado para poder entender o que foi que aconteceu e aí, novamente, vai ser acionada aquela parceria da Tríplice Divisa, no caso agora, Minas-Bahia, para saber o que aconteceu, se os suspeitos são de Minas Gerais ou se são da Bahia e também qual a motivação desse crime ou quais são os responsáveis por ele. Eu tentei, durante a manhã, conversar com as equipes que estão envolvidas, mas eles pediram mais um tempo, porque as informações, você veja, até a madrugada de hoje, era um caso de desaparecimento. Agora, quando o corpo é encontrado com perfurações, homicídio. Mas, com a subtração ou não localização do telefone e também da moto da vítima, abre-se a possibilidade do roubo seguido de morte. Nós vamos continuar acompanhando o Nicomédias e trazer mais informações a qualquer momento. Polícias não podem descartar as possibilidades, né, Fantoni? As linhas de investigação diversas, né? Acompanhe de perto aí e traz a informação para a gente desse caso. Fantoni Peço e Vitor Cruz.